o calor você nem como que eu tô usando né no calor desse mano eu vou ficar calvo desse jeito velho bom mais um daqueles vídeos sem roteiro é um vídeo meu com roteiro já é um lixo agora sem roteiro tá aqui para você voltar para o seu teco teco lá mano ver dancinha porque esse vídeo aqui vai ficar um lixo igual os outros mas foi nenhuma novidade não as notificações me percebe você já tentou depilar o rabo? tô com maior medo tava pensando em fazer isso só que eu sempre achei uma frescura daí quando eu tava lá fazendo minhas necessidades apostando assim bateu e deu uma travada nos pelos e não deu tanto deu pra controlar até descer assim mas pegou nos pelos acho que foi um aviso falando ó da puta você não quer morrer? Depile! enfim mano vai ter dois temas nesse vídeo sobre o calor que tá tendo aqui o Brasil tá foda mas vai morrer o jeito é morrer e vou falar sobre o GTA 6 vai lançar o trailer em dezembro né quantos temas fodas mano que calor que tá ultimamente vocês estão vendo isso mano tá tão muito diferente passou até na TV aí mano eu vi que teve gente que morreu só não morrer por enquanto porque olha engraçado que anteontem eu tava indo pra escola mano tava cedo tava em torno de uns 37 graus cedo você acorda assim parece que você tomou um banho você acorda todo molhado você fala caraca que calor pôs no calor gente é psicopado mano não vou nem passar perda não no calor tudo é ruim velho é ruim pra trabalhar é ruim pra você ficar na sua casa mesmo que você fica suando que nem um porco velho fica fedendo pra caralho mas na escola você também vai ficar fedendo se você não tiver desodorante eu mesmo ultimamente não tava tendo porque eu sou pobre pra você dormir então? uma porra mano você não consegue dormir você não acha a posição certa porque qualquer posição tá calor pra caralho você tá se mexendo você fala caralho que porra é e eu tenho um problema eu só consigo dormir com coberto tomou uma jabiraca com coberto é sério eu só consigo dormir com coberto pelo menos tem que tá um pouco coberto assim pra eu conseguir dormir e nesse calor eu sofri aí pra dormir fora que tinha pernimoco pra cacete mano que fica briso fica assim no seu ouvido chega assim mano você olha ficar no meu ouvido fica né me chupando aí mas pra não sair na mão comigo ninguém quer né olha o carro vou arrombar esses pernimos aí uns aí mano foi que isso mano não para de chegar na notificação uns aí foi dormir mais cedo também mano eu tava tentando dormir e os cara vieram do meu lado e querendo dormir comigo eu só falei ah mano beleza e morreu era uma vez um pernimosinho só queria chupar o grau eu também não sei aproveitar né caralho os cara dando mole em cima de mim aí e eu matando os cara ao invés de eu aproveitando e pensar que talvez esses dias sejam dias que tá mais frio no nordeste você chega lá e tem um fila da puta assim nossa não dá não tá muito frio mano você viu esfriou cara nossa senhora nós sempre queriam frio mas não um frio desse ponto né tinha um ventinho já o vento da alasca mano da antártida lá esfriu da porra mano daqui a pouco vai aparecer um urso polar aqui vai ferrar mano você vê não ai cachorro frio da mãe percebendo percebendo a entrada então será que com boneco pra frente eu convido velho eu acho que não não tá só pra entrar a câmera mesmo por entretenimento aí você fala ah vou na torneira a torneira jogar água na minha cara pra ver se refresca mano você é louca a torneira tá pegando fogo mano não tem mais nada que tá frio mano fica a boca cachorro puta vida tá pegando fogo bicho nossa praia seria boa agora hein fica tão calor que eu tô quase abrindo uma pastelaria com um caldo de cana mano calor eu vou ficar rico mano todo mundo vai querer cara agora eu vou falar sobre o GTA 6 mano não sei porquê eu desde pequeno sempre fui fã de GTA tá ligado mano o GTA 4 foi o jogo que eu mais joguei mano na minha infância inteira e quando anunciou mano que vai sair o trailer ainda nesse dezembro puta que mano eu fiquei feliz pra caralho não tanto quanto o david jones que quase que infarto mas 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 senhora provavelmente esse jogo vai ser caro mano acho que eu ouvi até uma notícia do digital mas desculpa ai falando que não mano tem que aumentar os jogos estão muito baratos bem que o GTA 6 vai custar 2 bilhões de reais mas mano você já parou pra pensar não já parou pra pensar que mesmo se vendesse sei lá ao passo é uma pessoa ali se vendesse por exemplo 14 reais esse GTA 6 todo mundo do mundo inteiro ia comprar essa merda e de qualquer jeito ele ia ficar famoso não ficar um dinheiro pra cacete então parabéns pra quem conseguir comprar ai mano porque eu vou ter que só ver né não mais o david jones pode ser o lipongamer porque eu acho que já estão preparando o caixão pra ele enquanto eu to ainda nessa geração aqui eu vou sair no jogo de GTA 6 tá bom não dizer em tema vai ter um chinelo pra rodar tem nada pra falar mas tem um chinelo pra rodar olha que chinelo morro vou fazer um dia vir de chinelada na capital da russa muskow até chorei um pouco fazendo isso muito velho ah mano enfim se você gostou deixa o like ai no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho e dê notificações também importante pra você não perder nenhum vídeo deixa alguma sugestão aqui no comentário se por um acaso você achar útil eu sei que ninguém vai comentar mas comenta ai qual você prefere calor ou frio tá quente pra caralho isso aqui tá quente ai caralho por que isso fica tão quente ali no...